para 2001 o capítulo 2 agora galera é um sangrento ué a tarde na cadeia o oi 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 Bom dia, está terminado. Eu vou pedir a obrigação. Ok. Cara, estou achando que está quente aí dentro, hein? O que está que está acontecendo? O que está? É, não é? Você era mesmo do homem do Vasco, né? não o fãs showになって 1刻も早く車場に戻りてんだって daia coro sio touro maいても仮尺まで自由 né isso é isso eu acho que eu não estou me daと思うんだろう Ah? Ah... 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 Ta-nまり, cara. Ah... Ah... Onde é que você é a família? Eu acho melhor que você te ensinou. Ah? Ara-Kawa-Gumi. Ara-Kawa-Gumi? Ahahahah! Ara-Kawa-Gumi é aquele pequeno da família, tá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?